Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo bíblico. Minha oração é para que esse momento seja um momento bom, um momento relevante, um momento gostoso em que a gente para para refletir na Palavra de Deus. É tão bom a gente ter essa liberdade de ler, de compartilhar, de crescer no conhecimento de Deus. Então eu peço que você ore comigo, clamando para que o Espírito Santo esteja guiando a nossa conversa. Senhor Jesus, tudo que nós fazemos e tudo que a gente investe aqui é para a Tua honra e para a Tua glória. Não queremos investir somente em nós, não queremos viver para nós, mas queremos viver para a Tua glória. Por isso, papai, abra os nossos olhos, abra a nossa mente mais uma vez, para que a gente chegue um pouquinho mais perto daquilo que você quer de nós. Então nós contamos com o Teu Espírito Santo agora para que a gente compreenda as Suas verdades e para que a gente entenda o Seu plano para nós mais uma vez. É isso que eu te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, estamos lendo os Salmos. Na semana passada a gente leu do Salmo 10 ao 30, se eu não me engano, se eu engano. E eu escolhi o Salmo de número 13 para a gente conversar, um Salmo de Davi. E eu creio que vai ser um papo bem interessante. Então abra a sua Bíblia, se você tiver, ou acesse a sua Bíblia, aonde você estiver, ou então pode me ouvir. Hoje nós vamos ler o Salmo de número 13 inteiro, do 1 ao 6, tá bom? Davi. Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Eu mormi nos meus olhos, do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu o venci. E os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Amém. Irmãos, não sabemos exatamente a circunstância que Davi estava passando neste exato momento, quando ele escreveu essa oração. A gente não sabe. A gente sabe que Davi passou por diversas tribulações. Saúl perseguindo, o próprio filho dele o perseguindo, tantas lutas que ele passou, a perda de um filho pela consequência de um pecado. Davi passou por diversas dores, Davi passou por diversas lutas, diversas angústias. A gente não sabe exatamente. O que a gente sabe aqui é que, pela intensidade do texto, era uma angústia profunda. Era uma dor profunda. Era uma situação que ele estava passando, onde ele não via humanamente, naquele momento, saída. Tanto que, logo no início, o que que Davi fala? Até quando, Senhor? Até quando? Até quando eu vou ter que passar por essa circunstância? E é interessante a gente... Uma das coisas que eu mais gosto do Salmo e dos salmistas é porque é a expressão do coração humano mediante uma fé num Deus Todo-Poderoso. Porém, a expressão é humana. A expressão tem a ver com a realidade. E Davi não esconde o sentimento dele. E aqui, é um sentimento de que ele fala Deus, parece que a minha dor nunca vai passar. Parece que a minha dor nunca vai acabar. Parece que essa crise vai ser pra sempre. Por isso que Davi começa falando Meu Deus, até quando eu vou ter que passar por isso? E, gente, quantas vezes, mediante as nossas crises, dores, lutas, a sensação de quem está passando é uma sensação de que é pra sempre. É uma sensação de que não vai passar. Quem está vivendo a dor, quem está vivendo a crise, quem está vivendo aquela angústia naquele momento, A gente quer que passe, a gente quer que a luta passe, a gente quer que a crise passe, só que, às vezes, ela não passa de um dia pro outro. E cada dia que passa, mais a gente sente. Cada dia que passa, parece que a dor vai aumentando de tamanho, a intensidade vai aumentando, o peso vai ficando mais forte. E, muitas vezes, muitas vezes, a sensação de que ela nunca vai passar. Nunca vai passar. E essa era a sensação de Davi. E, muitas vezes, essa é a nossa situação. Essa é a sua situação. Na luta que você já viveu, ou na luta que você, talvez, esteja vivendo agora. Então, a gente vai ver quais eram essas angústias. Nos próximos versículos, eu dividi em três blocos, nos próximos versículos, Davi vai expressar a angústia da alma dele. Ele vai dizer como ele estava se sentindo diante daquelas circunstâncias. E aqui, já é uma lição. Porque, muita gente, eu acho que mais homens do que mulheres, lutam com esse tipo de orgulho, que é não falar daquilo que está sentindo. Muitas vezes, a gente cresce com uma ideia de que falar dos sentimentos é um sinal de fraqueza. Só que, Davi, humanamente falando, foi o maior rei de Israel. O maior lutador, o maior guerreiro de Israel. O cara simplesmente lutou contra um leão para proteger as ovelhas. Lutou contra um urso. Lutou contra gulias. Venceu batalhas. No estereótipo de hombridade, Davi era um baita de um homem. Só que, quando você lê ele falando das coisas que ele viveu e das circunstâncias que ele passou, como ele conseguia verbalizar e descrever aquilo que ele estava sentindo e como ele conseguia trazer isso para o trono da graça de Deus. Então, o ser homem, o ser mulher, o ser maduro, o ser sábio, é, sim, saber discernir aquilo que você está sentindo até para você conseguir entender o que tem a ver com o outro, o que tem a ver com você, aquilo que precisa ser trazido para a oração para que a gente viva bem. Então, vamos ver o que Davi, como ele reconheceu aquilo que ele estava sentindo para a gente comparar como muitas vezes a gente vive e sente, para a gente não sentir, talvez, que nós somos menos, não deveríamos sentir isso porque somos crentes, mas a gente passa por lutas, a gente lida com emoções, com situações, com dores, e a gente vai ver o que ele fez para a gente aprender com ele o que fazer no dia mau, no dia da angústia. Então, vamos ver como ele estava se sentindo. No versículo, ainda no versículo 1, depois que ele fala até quando, que dá essa ideia de que nunca vai acabar essa dor, Deus, ele fala, para sempre te esquecerás de mim, olha só, Deus, eu estou aqui até quando você vai se esquecer de mim. Então, Davi está aqui expressando um sentimento de abandono. Ele está se sentindo abandonado por Deus, como Deus tivesse deixado ele de lado. E, gente, no meio da luta, no meio da dor, quantas vezes nós não questionamos se Deus está lá? Quantas vezes nós não questionamos se Deus, você me deixou de lado? Não é possível um Deus tão poderoso e tão bom e você não está, aos meus olhos, fazendo nada? O sentimento que muitas vezes a gente passa e sente mediante as nossas lutas é de abandono, sim. Quantas mães sofrendo por anos pelos filhos, talvez você sofrendo por tanto tempo desempregado, uma luta para você ter um trabalho melhor, um trabalho que tenha horas um pouco mais flexíveis ou até ter um trabalho. A gente está passando uma fase agora onde tem muitas pessoas desempregadas na nossa igreja, é uma temporada de inverno, é uma temporada que os trabalhos caem, muita gente chegando no Brasil, muitas pessoas passando necessidade, passando dificuldade para conseguir trabalhar e você, às vezes, muitas vezes as pessoas falam, nossa, mas eu oro, mas eu dou meu dízimo, mas eu amo Jesus e mesmo assim eu estou passando essas dificuldades e a sensação que nos dá, às vezes, é um sentimento de abandono, assim como Davi está expressando aqui. Qual outro sentimento que Davi expressa? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Como se Deus, propositamente, estivesse se ausentando do cuidado? Como se Deus estivesse conscientemente desprezando Davi? Isso não era verdade, mas era o sentimento de Davi. Então, Davi, ele estava se sentindo desprezado por Deus. Por que você está me deixando passar por isso, por essa luta, por essa dor, por essa angústia, por tanto tempo? Esse era o sentimento de Davi. Qual que era o outro sentimento de Davi, no versículo 2, até quando terei inquietações? Quantas circunstâncias que a gente passa na nossa vida que batalham com a nossa fé e a gente lida com ansiedades. A gente sabe que ter ansiedade sobre o sustento do futuro é um pecado. Sim, precisamos confessar isso. Porque, muitas vezes, a gente se deixa levar por essas inquietações. A gente se deixa levar, a gente começa a questionar o cuidado de Deus. muitas vezes pela intensidade da luta ou, talvez, pelo tempo que você vem vivendo com a mesma crise, com a mesma luta. Às vezes, o sentimento, sim, aquilo começa... Você fica tanto com aquela sensação que aquele sentimento fica tão grande que ele tem o poder de nos dominar, nos trazer ansiedade e roubar a nossa alegria, não só por um dia, mas por tanto tempo, tantos casamentos, tantos lares que ainda não conseguem viver uma vida saudável e sempre tem um do cônjuge, ou marido, ou esposa, que sente mais, que sofre mais. E aquilo tem uma sensação de que, poxa, Deus, você não está me vendo. Eu estou tentando. E a gente não sai desse lugar de marasmo, desse lugar de... a marcha no neutro ali, o carro andando na banguela, e aquilo só trazendo mais e mais dores e mais angústias. Então, o que Davi estava passando ali estava deixando ele inquieto, não estava deixando ele ter a paz, não estava deixando ele dormir em paz, estar em paz, porque ele estava lidando com várias inquietações e tristeza no coração dia após dia. Davi estava lidando com uma tristeza e angústia profunda, não só um dia. Se ele está falando até quando, ele estava por uma temporada, ele estava por um período lidando com essa dor, lidando com essa angústia profunda, e todos esses sentimentos dele eram genuínos. É por isso que a gente precisa começar a parar de achar que a gente não pode sentir as coisas, porque uma coisa é o que a gente sente, outra coisa é o que a gente faz com o nosso sentimento. As coisas que nós sentimos têm a ver com a nossa carne. Às vezes nós sentimos coisas boas em momentos bons. Às vezes os momentos são bons, mas aqui dentro não está bom. E aí se você não confessa, se a gente não começa a falar sobre essas coisas e trazer para o trono da graça, para que você obtenha cura das dores e cura do seu coração, mesmo que a situação esteja boa, favorável, está tudo bem, as contas estão pagas, seus filhos estão em casa, mas aqui dentro você vai continuar inquieto. Então, precisamos tratar as coisas do coração, porque senão a gente não vai conseguir experimentar da paz de Deus, da paz de Jesus em nosso coração. Então, e Davi estava aqui falando também, olha aqui no versículo 2, terminando, até quando o meu inimigo triunfará sobre mim. Davi estava sentindo um derrotado. Um derrotado. Uma das coisas que mais tem o potencial no homem, por exemplo, de sentir um derrotado é ele não conseguir muitas das vezes suprir para a sua casa. Isso é um sentimento genuíno, de, poxa Deus, eu não consigo sustentar a minha casa, eu estou aqui sem trabalho, tentando trabalhar, estou tentando suprir para a minha família, eu não consigo, não acho trabalho. E aquilo tem o potencial de não só roubar a sua igreja por um dia, mas de falar de quem você é. Tem o potencial de manchar a sua identidade, o seu senso de valor próprio, o seu senso de ser homem. Sabe? Então, esses sentimentos são genuínos, são verdades, isso passa, a gente luta por isso, a gente lida com esses conflitos, assim como Davi lutou, assim como Davi também passou. Então, a nossa vida de fé não nos isenta das circunstâncias e também não nos isenta das nossas emoções responderem desse jeito, do jeito não bom, de um jeito que tem a ver com a nossa carne. A gente gostaria que nossas emoções estivessem sempre atreladas com as nossas convicções, mas isso não é verdade. A gente vai ver lá no final quais são as convicções de Davi, mas mesmo assim ele estava se sentindo abandonado, ele estava se sentindo um derrotado, ele estava se sentindo desprezado, e ele estava inquieto de tanta angústia e tristeza. Esse era o quadro interno de Davi. Qual é o seu quadro interno? Se você não sabe descrever, é pior ainda, porque quando você não sabe com o que você está lidando, você está batendo nos outros sem perceber, e você está fazendo outros sofrerem por sua causa. Davi sabia o que estava acontecendo dentro dele, você sabe o que está acontecendo dentro de você, ou você continua culpabilizando Deus, ou culpabilizando os outros. Vamos ver então qual foi a estratégia de Davi, que deve ser a nossa também. A partir do versículo 3 e 4, mostra o que que Davi fez mediante essa angústia profunda, dor profunda, que ele estava vivendo e sentindo. O que que ele fez? Versículo 3. olha para mim e responde, Senhor, meu Deus. O que que Davi fez? Clamou a Deus. O que que Davi fez? Ele não ficou de mal de Deus, mesmo diante dos sentimentos. De novo, o problema não é o sentimento, é o que a gente faz com ele. o que que Davi fez? Davi não falou, então, Deus, você é isso. Deus, você é aquilo. Não, ele falou de si, não falou de Deus. Falou de si. Falou do coração. Falou de como ele estava se sentindo. O que que ele fez? Ele foi para Deus. Ele foi para a fonte, a única fonte que poderia trazer uma resposta, mesmo que a resposta não estava vindo no tempo que ele queria. O fato da resposta não vir no tempo que ele queria, no fato de o alívio que ele estava aclamando, não ter vindo no tempo que ele gostaria, não o fez dar as costas para Deus. O fez, mesmo assim, permanecer em Deus. O fez ir para o único lugar que poderia dar alívio para ele, que é o trono da graça de Deus. Mesmo que o sentimento dele não era de alívio. Então, ele foi para a oração. Ele foi para Deus. E é isso que nós deveríamos também fazer sempre. Isaías fala que o Emmanuel é o grande conselheiro. Nós temos acesso ao melhor conselheiro do universo que já existiu no mundo, que é o próprio Deus. E hoje nós temos acesso ao trono da graça dele. Nós podemos falar, externar, colocar para fora dúvidas, dores, angústias, confessar pecados. E nesse ambiente enquanto a gente está confessando e buscando a presença de Deus, Deus vai tirando, Ele vai aliviando nossos sentimentos. Às vezes, não a luta, mas as nossas compreensões. Por quê? Olha o que Davi pede. Quando ele vai para o trono da graça de Deus, aqui, ele não fala, Deus, muda minhas circunstâncias, o que é a primeira coisa que está aqui? Ilumina os meus olhos. Ilumina os meus olhos. Sabe por quê? Porque a crise nos cega. A dor profunda nos cega. A angústia profunda nos cega. A gente sempre olha para o mundo quando a dor é muito grande, está muito viva em nós, seja a crise qual for, seja a luta qual for. Se aquilo que está causando em nós está muito fora do controle, todas as circunstâncias que a gente for enfrentar vai ser a partir daquela lupa, daquela dor, daquela crise. Então, se você está angustiado porque você não tem um trabalho, você não está conseguindo pagar as suas contas e você hoje se sente menos homem por conta disso, tudo que você vê na vida e todas as circunstâncias vai vir de um coração que se sente menos e aí você vai querer bater no outro para se sentir mais. Você está inseguro sobre quem você é, sobre o seu papel e aí você anda na vida achando que está todo mundo caçoando de você. Você está achando que está todo mundo contra você. Você está achando que todo mundo, o seu patrão, o seu ex-patrão, sua esposa está questionando o seu valor e falando que você não presta, que você não vale nada porque você pensa que você não presta porque você não vale nada porque o seu valor está treinado ao quanto que você pode contribuir para a sua casa. Entende? Você é esposa também que não se sente amada, não se sente cuidada pelo seu marido e você não lida com esse com esse com esse buraco, com a sua carência, você vai achar que tudo é culpa dele e você não vai entender que primeiramente você precisa se sentir amada pelo Deus criador do universo. Então dependendo da luta, dependendo da crise, do tamanho, tudo que você vê na vida, você não enxerga direito. Por isso que é muito importante ter alguém do seu lado. Enquanto essas verdades não são conectadas com o nosso coração, precisamos do corpo. Por isso que a igreja é uma bênção. Precisamos do amigo mais chegado que o irmão. Precisamos ter um pastor perto de nós ou pastores, pessoas que têm um cuidado pastoral sobre a nossa vida. Precisamos cultivar um relacionamento de amizade com o nosso cônjuge, porque ele sabe das nossas lutas, ela sabe das nossas lutas. Então eles vão poder nos ajudar a sair desse buraco, porque enquanto a gente está vivendo a dor, a luta, a gente não enxerga direito. E quem não enxerga direito, imagina Davi na batalha, ele está pronto para ir para uma batalha, só que o olhar dele está embaçado. Ele não está conseguindo enxergar, ele é presa fácil. Nós também, quando a gente não está enxergando direito as coisas, nós somos presa fácil para Satanás. A gente fica vulnerável, as nossas defesas caem, as tentações ficam maiores, a gente fica muito mais vulnerável, a gente fica mais fraco, a gente peca mais, a gente fica mais irritadiço, a gente desconta mais nos outros, porque o nosso olhar está embaçado. Mediante a luta, mediante a angústia, mediante o sofrimento, Davi foi para o trono da graça, nós precisamos ir para o trono da graça. É aí, nosso primeiro pedido precisa ser, Espírito Santo de Deus, abra os meus olhos, porque essa dor está grande demais. E quando a dor está grande demais, eu não consigo enxergar direito. E se eu não consigo enxergar direito, eu não tomo as decisões corretas. Por isso que, o pastor Sérgio fala isso, muito sobre nunca tome decisão em meio à crise. Porque quando você está vivendo uma grande crise, um luto, um sentimento de um luto, um sentimento de uma perda, crises no casamento, crises com os filhos, crise financeira, enquanto você está numa crise, você não está enxergando direito. Então é muito difícil quem não enxerga direito tomar uma decisão direita, uma decisão sábia. Por isso precisamos pedir para que Deus, diante das nossas lutas, para que a gente esteja enxergando direito à vida, às circunstâncias e o que está acontecendo em nós. Para a gente se organizar mediante as lutas, para que as lutas não nos dominem. O que Davi falou? Ilumina os meus olhos, versículo 3. Do contrário, dormirei o sono da morte. É isso. Porque se ele não enxergasse direito, ele ia morrer numa batalha. Se a gente não enxerga direito, a gente vive uma vida de constante, não é ilusão, mas de constante vista embaçada por conta das dores e das circunstâncias, a gente vai tropeçar, 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 um, dois, três anos quando a gente olhar para trás o casamento se foi. Os nossos filhos já cresceram, já foram para a faculdade, já estão cultivando a família deles, o tempo passa e a gente não vai enxergar o hoje ou o agora como nós devemos enxergar e valorizar aquilo que Deus nos deu. Se a gente não enxerga, nós vamos viver o sono da morte, nós vamos viver como sonamos, como zumbis na vida e a gente não vai conseguir enxergar a vida como Deus quer que a gente enxergue e não vamos conseguir lidar com as circunstâncias, com o coração grato, reconhecendo o maná, reconhecendo o cuidado e a bondade de Deus, não vamos conseguir viver felizes e satisfeitos hoje. Os meus inimigos, versículo 4, dirão, eu venci e os meus adversários festejarão o meu fracasso. quantas vezes o diabo não coloca pessoas ao nosso lado que vão rir de nós, que vão rir do nosso fracasso, que não vão nos ajudar a crescer e vão nos ajudar a viver a morte na vida. Isso aí aconteceu na época de Davi e acontece hoje também. Mediante disso, vamos lembrar, Davi expõe o que estava acontecendo no coração dele. Davi, ele fala o que ele fez mediante isso e no final ele fecha de um jeito incrível, incrível. Porque aqui está o segredo, que é o resultado de uma vida de escolha, de oração, de falar, de buscar crescimento. Qual é o resultado? As convicções de Davi não tem nada a ver com as circunstâncias que ele estava vivendo. esse é o grande desafio para nós de não nos deixar ser dominados pelas circunstâncias externas e internas da nossa alma. O que Davi fala? No versículo 5, apesar disso, apesar do sentimento genuíno de abandono, desprezo, inquietações, ele vai para a oração, ele clama a Deus, só que tudo isso ele está sentindo ainda. Mesmo sentindo tudo o que ele está sentindo, como que ele encerra o salmo, versículo 5, eu porém confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao meu Senhor pelo bem que me tem feito. Como assim, Davi? Como assim? Davi sabia que aquilo que ele estava sentindo, que aquilo que ele estava vivendo não mudava quem Deus é. Não mudava o caráter de Deus. E não muda o caráter de Deus. Quem Deus é. Davi sabia disso. Então, cabe, irmãos, cabe, irmãos, lutas internas, questionamentos. Porém, mediante as batalhas, Deus continua sendo Deus. Mediante as angústias, Deus continua sendo Deus. Isso não é só uma repetição de coach para trabalhar com a sua mente. Não. É uma convicção que vai trabalhar com o seu coração. Quanto mais você refletir e descansar e mergulhar no amor de Deus, no cuidado de Deus e na bondade de Deus. Essas convicções de tempo em tempo, de pouco a pouco, elas vão descendo da nossa mente e vão colando com o nosso coração. Não é sempre que isso acontece. Às vezes, as nossas convicções estão num lugar, só que as nossas emoções estão em outras. É isso aí. Essa é a vida real. Só que não podemos deixar que as circunstâncias e as lutas internas mudem a nossa predisposição em adorar o único Deus santo e verdadeiro. Não pode. E está tudo bem. Você está sentindo alguma coisa e confessando com os lábios outra, porque nós não estamos falando sobre você, estamos falando sobre Deus e Ele é imutável. A gente está bem num dia, está mal num outro. Está feliz em um dia, está triste em outro. Está vivendo vitórias num dia e derrotas nas terras em outro. É isso aí. No mundo, a gente vai ter aflição. Porém, Deus é o mesmo. Então, mesmo a gente conseguir entender que tem cura mesmo diante do sofrimento, louvar e adorar a Deus, porque não tem a ver conosco, tem a ver com Ele. Isso transforma o nosso coração. Isso vai trazer as convicções da mente para o coração. Isso vai transformar e vai nos fortalecer. Porque onde que era a fonte de exultação de Davi? Na salvação de Deus. E hoje nós sabemos que a salvação está em Jesus. Naquilo que Ele fez na cruz por mim e por você. Quanto mais a gente mergulha nessa verdade e nas bênçãos que nos são dadas pelo que Jesus fez por mim e por você e por nós, isso nos fortalece. Fortalece a nossa fé e nos ajuda a não sucumbir no dia mau, porque o dia mau vem. Mas as nossas convicções estarem no lugar certo e mesmo diante da luta, a gente adorar e exaltar, mesmo sentindo outra coisa, isso nos liberta. Não podemos exaltar, louvar e exaltar simplesmente quando a sensação é boa, quando a música é boa, quando o casamento está bom, quando as contas estão pagas, quando meus filhos estão me obedecendo, quando os meus filhos estão insaudáveis em casa, quando eu não estou passando nenhuma luta, quando meu marido está vivo, minha esposa está viva. Não podemos, precisamos buscar o conhecimento de Deus a ponto de mesmo diante das lutas fazer o que Davi fez. Eu, porém, mesmo sentindo tudo isso, mesmo me sentindo abandonado, deixado de lado, me sentindo um perdedor, sentimentos genuínos, a fé em Deus estava no mesmo lugar e ele escolheu exultar na salvação e ele diz, eu quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Sabe aquilo de você mesmo passando nas lutas não duvidar da bondade de Deus? Muitas lutas que a gente passa e às vezes nós somos consumidos por elas porque a gente começa a questionar da bondade e da provisão do nosso Deus. Se esse é o seu sentimento, confesse. Se essa, se hoje o seu sentimento é de abandono, se o seu sentimento é de que Deus te deixou, de que Deus virou as costas, irmãos, Deus não virou as costas para nós, Deus virou as costas do filho dele lá na cruz para que ele não virasse as costas para nós. Lá ele provou o amor. O Senhor Jesus experimentou isso, as costas do Pai, nós não, nós hoje temos livre acesso ao Pai. Ele experimentou as costas do Pai para que a gente experimentasse da face dele, mesmo diante das nossas lutas. e a face do nosso Deus está disponível para mim e para você, mesmo diante das lutas e das provações. Eu vou encerrar lendo a letra de um hino que eu ouvi muito enquanto criança. Não sei se você cresceu num contexto de igreja, eu cresci num contexto de igreja batista tradicional. e nós cantávamos vários hinos. E enquanto eu estava refletindo e orando e estudando sobre esse texto, esse hino me veio à mente e eu queria encerrar o nosso tempo lendo a letra deste hino que é o hino 454 do cantor cristão que diz assim temos por lutas passado umas temíveis cruéis mas o senhor tem livrado delas seus servos fiéis força e poder nos tem dado ele nos tem sustentado dando-nos sua mão vida de paz perdão salvação sim Deus é por nós quem sabe pode cantar aí quem nos vencerá nosso inimigo já foi derrotado naquela cruz no terceiro dia o senhor Jesus ressuscitou vencendo satanás e a morte nosso inimigo já é um derrotado quem nos vencerá dar-nos a poder real Deus nos guardará defender-nos a livrará do mal vamos irmãos cantar nosso senhor louvar exaltar mesmo diante das lutas que Deus te abençoe meu irmão que Deus te abençoe minha irmã minha irmã fique firme na luta fique firme na dor vá para a oração confesse o sentimento e Deus vai te trazer a nível no nome de Jesus até a próxima que Deus te abençoe que Deus te abençoe ino